O nome da poesia é, se você quer, um príncipe encantado, um cavalo bem branquinho, casar com o pagodeiro e com o pagodeiro, ou um craque de futebol com mansão no exterior, até mesmo até o apartamento seja lá no nosso. Seja chamada imperatriz ao namorado adriano, churrasco domingo na laje ou na piscina de rango. Curtir algum sertanejo? Fique ciente, pois, se se apaixonar por um, acaba levando dois. Não perca uma festa a rei, regada a muita cerveja, adoro a Rota Pauleira, em qualquer lugar que seja. É fãzão do Cali, e também do seu genérico. Eu adoro o show gospel de um grupo evangélico. Sinto muito minha amiga, muito prazer e até logo, estamos perdendo tempo, vamos parar esse jogo. Meu negócio é bossa nova, tocada bem baixinho, com piano de jubi e violão de toquinha. Curtir um dia agradável e sem maior compromisso. Solteira, viu e vou casada, eu nem me importo com isso. E também não precisa ser assim tão bonita. Os padrões de beleza é a gente mesmo quem dita. Se o que eu quero e você quer, então a gente combina. Olha o arredor, me procure, vou te esperando na esquina. Olha o arredor.